A CIDADE NO BRASIL 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 O 1, não sei, 6 milhões a gente faz isso, o Stopper, né. O 1, o Stopper, né. E não lê-me agora. E as 4 do Pauk não fazem 6 milhões a gente, mas eu vou colocar o Skodras com o Stopper. Stopper não é. Pará deigma agora, né. Sim, back up. Hoje, hoje, começaram 4-4-2. Vébia, bem, se o Kostas está na 4-4-2 em todo o sistema. Pou muito alto. Em primeiro lugar, digamos. Sim, sim. Sim, sim. Mas, em primeiro gol, estava... Em primeiro gol, estava o Rôs, o Tzavelas, o Tzavelas, de aqui. Sim, sim. O Hárysis? No. É. Achei o Trak tu, o Protar, né, fíle. É. Tôra, pês, bê, o pêta, pá. É. É. Como estão, não sei, eu estou, o Hárysis, eu. É... A agnou, tem me vaga. Tive pimes, tive gala. É. Em pijas, 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 peças, pijas, pijas, pijas. Em pijas, 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 pijas. Em pijas, 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 pijas. Tem, pijas, pijas, pijas. É um bobeiro... Ele está em que grigoso, ele é e ápíro É um bobeiro, ele não utiliza as bobeiro Não pode fazer o cobertura É um bobeiro, é um bobeiro É um bobeiro, é um bobeiro É um bobeiro, é um bobeiro Hoje ele pôs pra cá para... Não está tão bom assim, agora não está Apenas agora Nós pôs lá para o bárquas, na péssemos Para a praia, para a péssemos E ele pôs com a galã Sim, sim, sim. ... a equipe eu não vou falar eu não vou falar o primeiro o primeiro o primeiro o segundo eu não vou falar se pereis então a equipe não foi a equipe a equipe se pereis mas o盛 essa é a equipe a equipe a equipe a equipe agora agora os até a equipe a equipe a equipe e o Valsyli o alto foi não estariaattã não estaria não estaria e aqui não entendeu eu lhe o lugar fibro falafé de um 的 Ele vê o outro para colocar o Klaus For e não peça o Rodríguez e o Max Tachra vai fazer um 4-2-3-1 é lógico que perimente? ele levou o 2º gol e depois fez as mudanças sim, o Klaus For é o Klaus For o Rodríguez não conhece o Rodríguez não conhece, não conhece é muito gregoroso, não conhece primeiro, não conhece não conhece, não conhece não conhece, não conhece ποδοσφαιριστή porque ele tem que precisa cerdizam, é o monstro e o Zayro o Zayro ou Zayro parece o Zayro me Vernici o Zayro o Zayro o Zayro o Zayro é oficina o Zayro o Zayro o Zayro como algo o Zayro E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 O pequeneis é o pequeno... O pequeno seja, mas a gente vai virar. É o pequeno case, mas está bem, vamos ter para ver. Quando o Santos tinha, rapaz, com o cheiro do Carciais em Rommão, e se fosse alivar... ... Mas também tem um plano de terapia? Sim, eu não sei. Mas ele apê que o plano de terapia do xã... Do xã... Do xã... Do xã... Do xã... Do xã... Doctor xã... Dele de leit. 須 de exemplo. Você quer ser um e-mail... Ok, queres? Sim, pois... Você quer dizer... Sim, não sei... Ux, sim... Sim, mande... No Onde é de Esquípedo O shoot Xerrume Aguu 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 Fiquei em Europa Chambios Fiquei e ganha porícias E ganha porícias E ganhou 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 poricias E ganhou porícias E ganhou porícias Pessoal Garaulaú Para que voles Para que não me cobraram Auta wasta de shoot A lá Ta xerro eu Quem triunha Quem os traves O Guaziador A Espanáillas Os Panácas Pessoal Ele 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 E, bêbêa, quem é? Não está a ver você? Não está o plano, não está, não está? Não está, não está, não está, não está. Não está, não está, não está, não está. O que é isso? Não está. Pônia-se, não está. Eu estive em um alívio, não está. Não está. Agora, as pessoas falaram, é como é, hoje em dia... Pônia, não tem, não sei... Quando uma equipe faz 11, 13 meta grafias... E, hoje em dia, e dizem que agora é o plano de triatia, todos os pônam o Ita, todos os pônam o Apochismos, mas não é Quanto de perder a equipe. E que os dois, os cair. E os dois cair. E nos dois cair. E os dois. E você é 8? Nem tem a equipe. Estou na al spoken rate. Agora a gente fala que é o Alib Schmidt. O P. Há um e-mail não vai ser mais bom. Não ganha ser o grupo. Nunca seis semana. Mas seis, pequenas. Caloniz, Panthrakicó, Platañac, Lugab lado. Estão malvarde. É uma se漼ta? É uma tinha uma grande? É uma grande. É uma grande? É uma grande para-segurar qualquer outra. Você não pode não perder? Você tem uma grande. Qual a grande uma grande? Caloní, disse. Vamos lá. Não sei. Você não vai perder? A paz é a paz. É a paz. Ele é a paz. O que é o Ivan? Mas tem que fazer a equipe do número 13! Você é o Menino Soa goante do que você diz que você e Moreira se GRA, escolha do que você podeceğiz. Nós vish hai sido mais secretos de guerra com o quê. Vai lá! Vai ser قantado comенты nas mãos. Você pode sair de mais Γ certa Kareira. Speedo de molto tecido. Basta確ua! Pfeito. Minho de 100% éontas 아니�am. Também é muito nauvoada então a medicação. Não é algumas câ acostumadas! o Kyrgyzônia vem o Doitor está um propronitista do Pau se da assistir, se estávamos dizendo se você está fazendo um plano de pânio que deve ser um plano de pânio deve ser um plano de pânio há um plano de pânio eu quero dizer que deve ser um plano de pânio porque levamos um plano de pânio um plano de pânio que querermos uma equipe de pânio, as mesmas se tornamos e o próprio plano de pânio e deve ser um plano de pânio porque se derrubia o Doitor começa a dar uma nova plano Alas meta grafas Alas hipomotas Eu não te falo propo Quem é o que você fez? Não. Não existe o Carseiro. Sia-sia, está viajado. O Carseiro é o Carseiro. É sugerente do Zazopoulos, lá em K-17. O Zazopoulos é? O Carseiro é o Carseiro, já está em K-17. O Zazopoulos. Não sei. Listo. E assim, assim, está fazendo o biografia, o agroficó. Agora o bolosi. Não está каким? Não está, você está ou não. Então, está aqui. A gente do que o que eles fez, então, o Peirão. Quem está aí, a gente vai perguntar? É um dia 1.000.000.000. Você está seumando? Não está? Não está? Eu estou ficando com preúisladores. Não está? Você pode ter um proponente de um grande, um velhinho, então, talvez, não o seu mundo pode ter o seu mundo. Mas, se não derrubar o mundo. Mourinho. E, você pode ter um aluno de um aluno de um velho? Mourinho. Você fala assim, você quer que você não se escleta? Você fala assim, eu não estou gostando de tudo. Você está falando. Você está falando de tudo. Você está falando, porque tem que se escutar. Porque tem que ter se escutado. E aí 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 Não é um problema, não é um problema, não é um problema. Não se confundir. Mas o problema não é tão o sistema, quanto a prião do desempenho. A partir, não é. Ou seja, é uma coisa que é uma coisa que é. É uma coisa que é. É uma coisa que é a dia. É uma coisa que é. A gente se tratou. São dois ácras que o Sámbo e o Golasça O Golasça vai e agora. O Sámbo, refletiu. Mas a gente vai. Se você quiser, se você quiser, se você quiser O Belkans e o botão para a esquerda Para 10 minutos, por aí a primeira vez Eu vou fazer uma pergunta Vou fazer uma pergunta Vou fazer um pergunta Vou fazer um golaça e o Sambo O que não é half-extrem Vou fazer um passo aqui Vou fazer dois back-backares Vou fazer um passo Vou fazer um passo grande Vou fazer um passo Mas não podem fazer um passo Mas não podem fazer um passo A gente tem o Skodra Que é um passo Que não é para as apostas E tem o Tzavela Então, você tem 4-5 em que são problemas Kosta, não me afundam Não me afundam Mas a lógica é Que como eu posso dizer Eu estou no Tudor Para chegar em 60 minutos Para fazer um gol E para chegar em 30 minutos Para chegar em 30 minutos Para chegar em 30 minutos Para chegar em 4-4 5 em centro E 1 em frente 4-4-2 Para chegar em uma equipe Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja E muito grande Ombudsão que é difícil de pegar o peito com 4 só no centro o santo precisa ser com 5 com 2, o Plagios, o Rodrigues e o Mac o Centrifor, o Tharessiado o Chariçes, que era o melhor do show do Pauque, agora não é uma coisa que ele o Chariçes está aqui com os mais os fios e o pé, e o Pélica não é uma coisa que ele não é uma coisa que ele o Chariçes não é uma coisa que ele não é uma coisa que ele não é uma coisa que ele conhecia para que ele conhecia o Chariçes para a semana. O Háriçis é o primeiro 90 minutos que faz em um tempo para o tempo ou é que é e virar é o primeiro é e que é ele é o segundo é o é o problema do amyntico do joguinho é um bom prazer é um bom prazer para o amyntico joguinho é um bom prazer eu não te digo algo eu não te digo algo que mudou o sistema por 352 o sistema é algo que mudou com os jogadores eu te digo o sábbo é um bom prazer sobre isso se é chegar carysi chome não há buracini para os jogadores The chido ac ­g os jogadores paga não há mais há 23 anos e eles podem ter que ir para o boc-to-box os três traves me tusem its sowas ação se os sábio vizem então ad. para dar ir prazer não é as uma ala que se anós é o Paulo tem um não é 6 pacientes com travencia e 1 e 1 Záero com tiboria e e não é o menos é a questão tem mais que o o o o o né, problema anevazamência com a legisferina anevazam um zaharo pôno é um avizade e você aumenta o simpático e você aumenta o sistema e vocês nachos, se você não estivesse se interessa agora no 2312,200,500 você tem um tipo de mensagem de 34,90 € que fria, só que Jesus é só para os acrosumos do atletico do metrópolis, se você não está foi então, já disse o tchau falou, disse o tchau se derrubando o tchau, este é o tchau, ele disse o tchau Dromo, pesatomangas e o Kosta, eu vou dar um dia a corsa para o Kosta. Como você vai dar um dia? O Kosta, cuidado, deve ter... Um dia a corsa. Um dia a corsa. Como você vai dar um dia? Porque, não fiega. Não é bom? Você vai dar um dia. Lá o filho, agora, Drômo. Você você vai dar um dia. Está agora, se eu vou dar um dia a corsa. Está tudo um dia. Drômo, mas você vai dar um dia a corsa. Mas como você vai dar um dia a corsa? Ele vai dar um dia. Quem vai dar um dia? O Próedrito. O Próedrito. Você se tem 15 anos, não dá um dia que você tem. Obrigado por assistir. Mas eu posso fazer o contrário? Se fazer um ano que eu vou fazer um dia para a melhor que eu vou fazer com os jogadores que eu tenho agora. Mas, eu vou fazer o contrário. Estou embalhar o Manizas Vitor. Na agra, Kostadinovi Kondras. Na agra, Gioli Katsse. Na agra, Rodrigues Katsse. Tá agra, sim. Para jogar uma vez mais. Para jogar um jogo, não é que ele vai jogar. O Manizas Vitor, Vitor. O Manizas Vitor. hasse o Giovanni Costa e o Escóndra o Escóndra Escóndra já está eu estou alo То Plo burn Quem vai para? Por que? Especialmente o ponto de esquerda. O Constantinêrys pode para? A direla, não pode para o Kastaneino? A direla. Brasca dos Giuoli e Kicac. Para a frente, Rodrigues e Max. Na extremidade. E atrás do chão é o Pelcas. Sêndre-feu, o Iberbatofi, os dois. Os três eram travessem, com os que você diz. Né, ele é isto que é o bom. Não entendo... Se é isto cá... E o propunista a todos... Quem? O cara é isto... O cara é o cara... O cara é o cara é o cara é o cara... Eu não sabia um praqnei na que... O cara é o cara... O cara é o cara é o cara... O cara é isso... É o cara é o cara... FILE! Né. Não, não. Você não acredita que o Centro Ammendicó, se é o Malexas, a suprime, no 352, não vai ser? Sim. Fale, se não é o Dudor, se não é o... Fale, fale, se não é o Malesas, não vai ser o Centro Ammendicó. O Centro Ammendicó se não vai ser o Centro Ammendicó, se não vai ser apenas o Centro Ammendicó. Fale, não se não cuarão, fale, diminue, não High Okay, se não foram. Não tem o número de início, não vai ser como quando o Barney. Tanto, fale, tanto, vai ser a 5ª. Fale , pará, com o Malesas, não mudou, tem para o dia. Mas, se não, para pelo palco, para o menos a piação, não estamos indo perto. Não, foi. Sim, lembro. Fale, se não resolvemos. Fale, agora você faz uma pergunta? Sim, eu ouviu. Dortmund, Pauk, os outros dois esqueceram. Gabala e Krasnodar. Gabala e Krasnodar. Se duro velho veres, o Kuroideevitor. Se esqueceram. 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 Se esqueceram a b conserv constvez a despes ... Se suges Olimpiacos, Sism 2000. Se esqueceram de releasing Olimpiacos e gels 우ons. Eають NOTIDO,айте�? Se esqueceram a cressivator. Olimpiacos, apdan taeеровك y german... Taa Tom сделал êniras Onlipiacos. Taa Tomoort times... Astaga da taeus uliiminka nos Building, sus excepciones della Packose. Inc Esse dia TRANORADOMOZ. Se esqueceram a c utlund, Eu não me lembro de fazer o primeiro ou melhor da ele. Eu sei que a gente não sabeu claro sobre o quê, mas agora. O que não é um grupo complexo que fica amando em vez de me seguir vamos bem. Eu faço uma outra pergunta. Como você acha que um grupo que com um homem que tem uma ent 어�tegrado, com honra, com desculado, com desculado. É um estímulo. Ele tem 14 metros e o perdedor... Aplausos O peitamento no final do budget tem 10 como você sente? Aplausos o que você está... no final no final como você sente? Não, não entendi o presidente o primeiro ano sim eu estou a perder eu estou a perder eu estou a perder o que você sente? o que a pergunta é eu tenho um eiraclid quatro pontos e iraclidis virem virem aqui virem virem na hora da de ir tomar na hora da um monte e você faz uma reunião e também como é ser um tempo o Paulo XVI se sentindo sobre o Olimpia XVI se sentindo e não tem mais Assim que não tem mais o Paulo XVI depósito Se você for o Paulo gente Então, você tem o BAUC. Eu falo em cima do BAUC, como você fizer uma boa mesa. Você gera uma boa boa! Outra isso com quem você quiser. Eu falo em cima para falar. Você tem uma boa boa hoje do BAUC. Eu coloco esse g RMAR! Obrigada, você está dizendo que ele tem que limitar. Não é isso mesmo! Ei, acontece mesmo em! Então, eu acho que existe muito com o BAUC, mas o queijo para quem você pode estar aqui. Sim, eu não sei, sei que eu tenho um ano aqui. Você não sei, você não sei que eu não sei. Você que está no partir de lá, quem vai ter o golpia, aí não tem gente, você diz que você não sei me. Você não sei porque o dinheiro para ele, porque agora tem alguns anos depois, porque eu acho que sim, se eu ainda não sei. Você não está indo, mas eu não sei a competição, porque você não está indo para o emprego. Não, eu não sei. Você não é porque você não está em Carlos. Você não está indo para o emprego. Você não está indo para ele ao cargo de alguma forma. Você não está indo para ele, porque você não vai ficarmos com a casa para ele. é como me lê é como me lê eu estou a defesa é isso que você não quer você não quer porque você não quer você não quer que você não quer quem é Fille uma pergunta D.A.M.A.S.U.D.I.G.E. OU F.O.R.I.S.E. D.A.M.A.S.U.D.I.G.E. D.A.M.A.S.U.D.I.G.E. F.O.R.I.G.E. F.O.R.I.M.A.S.U.D.I.G.E. O que é o Carri? Para o Carri, 3-0 Quando ele faz dois penaltis, ele não dá para o arco E o coca é o Coca Não quero ver o cara, eu não quero Eles vão estar em torno Você não quer ver o cara Se você não quer ver o cara E o cara que me falta ele, vai lá Você quer que o Olympiacos vai ter? Não quero ver o cara Você não quer ver o cara Mas não quer ver o cara Eu vou jogar no rádio para vender O meu cara é o cara que eu quero ver o Olympiacos Não me parece. É que você torna uma alíquina, é que você não vai tirar a alíquina. Mas tem o outro trabalho, não é? Aí, eu tenho um outro cara que me ama. Então, eu faço uma alíquina que faz isso. Então, oculoX não quer fazer. Mas, oculoX não quer fazer, mas oculoX não quer fazer isso. Eu não tenho zigueiado pelo baúquina. Não, não meteram todos os mais eis nenhuma alíquina. Mas, afir, sabe que não pode chegar antes. Mas, são as comissionais. Mas também são a c bailar. Nós já ouviu o próprio. Então, você lembra. Você sabe. Eu sei a resposta! Eu acho que isso eu digo, e eu não sei... Eu não sei se supostar, porque eu sei que eu não sei... Depois de eu se apresentar você... O Jordan, você perguntou e ele não te respondeu. Sim. E, uma vez, você perguntou se você perguntou se... Como que, por exemplo, antes de fazer o olympiaque nos... ... dental a novos... ... se a novos pidadãos... Quem acredita que vai virar o meu desempenho? Não respondeu que você pense que vai virar o pau? livestream... Seis que o Edivinho Seis que o Alicina Seis que o Alicina O Alicina E ganou o Primeiros O Alicina Seis que o Alicina Pessoal Dê não me pôs aí, não me pôs aí, não me pôs aí. Pássemos. Vem beiname, pôs aí. Você não me pôs aí, não me pôs aí, então. Não me pôs aí, não me pôs aí, não me pôs aí. Mênche o Berbando vai estar 5º. Não me pôs aí, não me pôs aí. Eu não me pôs aí, eu não me pôs aí. Eu fiz 35 anos, ele se pôs aí, ele, ele abre o seu plantão para guardar o cabalho e vai fazer um dia de risco aí. E você não pode ter cuidado. Você não pode ter cuidado. Sim. 15,15 16,15 16,15 16,15 16,16 Nós somos mais velhos. Nós os velhão, já sei. Mais velhos. Quando ele vai para o péspede e não vem e não vem, não vem. Quando ele vai para o péspede, ele tem um paquete, e quando ele vai para o péspede. Quando saibam, eles vêm em péspede. Quando saibam, ela não teve mais mais mais. Tém todos os que saibam, não teve mais 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 mais. Eles não teve mais mais mais. 34,5 minutos. é o vrôzado o vrísa se o chaine e o vrísa se o finalizar 삼quilho e o vrísa se o brut standard o vrísa se o venha o vrísa se o vrísa se o vrísa se o venha o vrísa se o venha e o vrísa se o venha vem mas o venha não é o venha o venha o vrísa se o venha E aí o corta todo o corta larga e eu fiz um pouquinho de outro corta Você não era, não era? É o corta inteiro Você não era, não era? Você não era? É, não era Foi o corta todo? Tu não era para eu comer em escalão, eles olham tudo. Você sabe quando a ir comer em escalão? São 1934 Você sabe quando a pôr no inferno? Foi muito sollen lá ele não conheça? Você sabe quando tivermos aqui? Então, ah, não vai ser? Você sabe quando a ir para oне 3,5 para a valer? Quando o corpo... Quando o cara vem junto com uma banca Temos, estamos em esforço, não é? Nós somos Ramos de margens Nós somos tiques Nós somos tiques A gente não conseguiu... Porque eles não conseguiu... Mas quando estava aqui a Zagoraki... E quando estava aqui com o Zagoraki... E quando estava aqui com a dígência... E se lembra o pessoal... Não dizemos o mundo, não desculpe o Zagoraki... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Tio, vamos... Vamos, vamos... Comem... T.g.a. T.g.a. Como você diz... TGA 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 Que é isso? Pseudônimo DJ TGA É Rastopoulos, muito legal Eu não estou dizendo Você está me ouvindo Você está me ouvindo O Tudor Precisa fazer pódio Quando os dom berne E aí O Tudor Que eu fazes Aqui Bbobre 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 Vai shine É Es Bbobre Claus, grigora Perché era um aumento Porém, ele seria um aumento Porque ele estava em um aumento Porém ele cresceu Então ele ficou um aumento Ele ficou um aumento Nats porém, rap O Guianna não fez isto no bauc Abrece agora O Guianna Isto no bauc D grátis agora O que eu preciso dizer Para dizer... Ele se faz com o funda Quando ele estava fazendo O que ele estava no momento Ele estava com o Guianna Para fazer um momento Eu não sei se É o Gianna É passo prazer Você vai... Você é agora Pauke, certo? Para fazer um pouco mais de 2 anos, para fazer um pouco mais de 2 anos, para fazer um pouco mais de 2 anos Mas me amou o Tutorff. Porque não faz o que quer dizer? Não faz o que quer dizer. Especialmente o papo da minha, pode ir à sua palestra e não pode voltar. Nesta. De fazer uma TV, se você quer dizer para o TTV, se você quer dizer uma coisa que quer dizer Então, eu vou ouvir um pouco. Então, eu vou ouvir um pouco. Glico, o termo do Filaque. Skondras, Argos? Argos? Argos. Kosta? Argos. Argos. Tzavélas? Argos. Argos, mas caros. Não se apanhas. Chariçis? Grygoros. Chariçis é grygoros. Grygoros é? É, 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 é. É, é. Golaça? Sabbo? Se tahta, is... Grygoros? Grygoros? É, é, é. O Zairo, é, é. É, é. É, 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 é. É, 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 é... É, 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 é. os dois gregorios que eles precisam para isso em uma contrariedade a gente tem que iria por exemplo um ano cátce que ele foi na casa agora não existe o alimento quando a gente pularia quando a gente pularia a gente pularia a gente pularia Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, gritaram? Sim, sim. Bem, bom dia. Bom dia. Então eu gostaria de ouvir o Filipe da O Registro de O Lax, o Gios foi o AX. E quando ele pediu a proposta para o Gios foi o AX. O Láx? Sim, o Gios foi o Láx. E quando ele pediu a proposta para o Gios foi o AX. Muito obrigado. Então... Um sistema, para fazer uma equipe, para fazer uma equipe, deve ter que ter que fazer cada lugar. Para fazer uma equipe, para fazer uma equipe, para fazer uma equipe, para fazer uma equipe que tem, enfim eso pré se diz! Para fazer uma equipe, para fazer uma equipe, para ter que seu destino, q você inox para fazer uma equipe que as liga. Para fazer uma equipe, tem a equipe. Para mim, oきます sim o renting O Varkas é o Varkas厚ale ou Varkas? O Varkas é o Varkas. É o Varkas厚ale. O Varkas é o Varkas. É o Mar birdsão. Sim. É o Mar birdsão. Sim. É o Mar birdsão do Mar hunting. O Marntalos. O Marntalos é o Varkas. O Cortero. Em morte o Varkas厚ale. Sim. Porém. Sim. Não tem pressão agora. Só que não se escutou. Sim. Não tem extrém. Nesse outro não. Não tem extrém. Mas isso é um outro problema. Quanto extremamente é? O Aravidis. O Aravidis, sim. Sim, claro. O que ele tem para centervar básico. É um bom programa que ele faz. Apois ele não tem para centervar, o que ele tem para centervar? Ele tem para centervar. Sim. O que ele tem para centervar? O que ele tem para centervar? Porque o programma, o que ele tem para centervar, tem problema com o que ele tem para centervar. Cada hora, agora, tem 3 ou 4 quóneis, o programma é um parádex. Primeiro, não os saíram, todos os saíram, os saíram ainda. 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 O que ele tem para centervar. Os saíram ainda. Os saíram ainda. Não? O que ele tem para centervar? Os da más. Os da más. Os da más. O PaoC vai ter mais para o Caio e o Panafina 20. Na playoff, você vai ver. O PaoC, eu não melejo. Eu não melejo aos Anopá. Não, e eu não melejo ao PaoC, não melejo aos Anopá. Não, não, não melejo aos Anopá. Entra, não vou dar um anoposinho para o Caio, mas ele sobe. O PaoC? Sim. Ele o Panafina 20. Ele tem que carter e o PaoC. Ele tem que ativar, ele tem que acabe. Eu vi em um tempo para o Caio e o Panafina 20. Ele tem que acabe, ele tem que acabe. Féto, 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 Féto. Mas em que não é que agora dos fundeiros? Sim, eu quero falar dos fundeiros. Ele diz que não podemos falar no final. Você quer dizer que é um monte de volta para você no finalizador? Sim, porque você não sabe quem? Sim eu não sei, mas até o que ele entregar. Sim, sim eu gostaria. Agora eu vou falarmos em breve. Porque não tem que ser feito, mas estão sendo para mim que é o fico Porque é a organizadora, no erro primeiro. Eu quero agradecer uns, porque eu falei sobre a questão dos fundeiros, que não tem de ser feito. Será que é uma faça os cidadães? É verdade. Aqueles o organizado supe 3, agora veja o original, este o apocalipse 7, ceux que estão aqui? Que estos são lá? Você está aqui... E se colocavam já o padrão pelo abenso dos crenários, desigualdo-se, mas, 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 que estão aqui? Porque criam uma atmosfera. Eu, para mim, estou bom paracionar. Mas, eu quero mais tarde. Mas, mas, meu irmão, está muito bom para vocês. A gente não é, mas, até cángela. Nós, como o S.C., estamos até cángela. Não temos que ver com a dígis, como o propósito, como o propósito. Aqueles, mas, chegam nas dígis. Eles dígis. Eles dígis. Eles dígis. Eles dígis. Quem está o dígis? E como é o dígis? Então, você está com a dígis. Sim, sim. É que eu fiz o que, parceiro, agora? É que eu fiz isso. Quem está o dígis? Porque não está no sistema. Fiz? Não há. Você vai encontrar. Para que você está, só você vai encontrar. Minha, você vai encontrar. Minha, você vai encontrar. Minha, elas方assas. Minha, elas estão indo para virar o dinheiro antes de virar. E, eles pularam quando passam na cilindade E,, pessoas Estas escrituras, eles pularam as cilindades E, pessoas Boa noite Bom dia, bom dia Sim, não? Sim, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, você está de ouvir Sim, agora você está de telefone Sim, sim Sim, sim 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 Porque eu acho queim do Tuto tem muitas parações Como um mundo se treinado Eu tenho um bom presente em Juventus Me LiPi, com um responsável Ele tem um acupado Ele tem um empateado Me campeões Né, ele tem um empateado Ele tem um empateado para os desafios Ele tem um empateado Ele tem um tremere, um tomahame Não sei como se isso, que estou a mudar em Skyrim Aatori, o que é o seguinte É que comece no propósito na minha equipada É que você aprende caralho de 3-5-2 E porque você aprende caralho E que você te ama o Gustavo E a me am monitoring o 3-5-2 E a me am parece E então Mas por que não pássemos 5-3-2? Você começa a fazer o chaleiro até que os jogadores se conhecem. Os jogadores se conhecem 4 atrás. 4-4-2. 4-5-1. Assim? Sim. Você começa a fazer o chaleiro. Pássos 5-3-2. Pássos 5-9. 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 Sim. E isso acontece. Pássos 5-9. Pássos 2 amyndicados. E aí? Pássos 5-9. Pássos 5-9. Pássos 5-9. Pássos 5-9. não tinha gol não tinha gol não tinha gol ele foi mas o Pauk a amyndicado não tinha não tinha se atentador e gol e ele fez agora a amyndicado 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 não tem comigo a cara a cara não tem correr completamente que é um filho que se hoje eu acho que paraiam o que jámark estava se aleNet para que estava se larga енно Neste Euro, Fábio está na bolsa, Está mal, está mal, está mal, está mal. than está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Vai vir com uma maquiagem para o Rodríguez, vai acompanhar o Mac, mais rápido vai virar o avião do antipáculo, não tenho tempo, não tenho tempo, não entende? E a fim do gol, não vou fazer isso no organo, não vou fazer isso no organo, não vou fazer tempo, não vou fazer tempo, não vou fazer tempo. É o 3-5-2, ele vai fazer o 3-5-2, ele vai fazer o 4-4-2 para o 4-4-2 para o 4-5, ou para o 4-5. O 4-5 é o 4-5, ele vai fazer o 3-5-2 para o 3-5-2 para o 4-5. Euендoração, meu Fri. O que faz isso? Ele vai fazer sobre então, o Tundor, meu inimigo. Ele vai fazer isso no organo, ele vai fazer isso no organo. Ele vai fazer isso no organo, não está fazendo isso no organo. Ele vai fazer isso no organo, não está fazendo isso no organo. Mãe! 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 E aí, quem é que são pânacos, que são pânacos, assim? Porque o 352, por causa de mim, está em pânacos... E eu faço uma esposa de mim, eu faço um estacionamento e eu falo no depósito e eu falo em pânacos e o outro, eu falo em pânacos com um milho de um milho de tempo. Eu falo em casa, 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 em casa, em casa, eu falo em casa eu falo em casa, eu falo em casa, eu falo em casa, eu falo em casa, o KOs, você falo em casa, o PaOR, o Pânacos é uma grande colega, o 4ºC é, 2ºC2, e eles falaram, vocês estão a fällt, você estão em casa, o Dônia, o 2ºC2. o Dônia, o 2ºC2, o 2ºC2, o 3ºC2, o 3ºC2, e a Pinleida por isso, mais um pouco vai se parar para 90 anos ele, ele, ele ele é um dia foi meu eu-eu-eu-eu... eu-eu-eu-eu-eu-eu... eu-eu-eu-eu... ui-eu... eu-eu-eu... eu-eu-eu... isso daí é esse... eu-eu... eu sou... eu... e não tem que acreditar que não tem que acreditar um pouco então hoje o jogo foi para mim eu tive algumas coisas algumas coisas algumas coisas eu meia e eu com a Pauk e da Rússica eu tive algumas coisas algumas coisas e algumas coisas e um 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 O que você faz? O que está? O que está fazendo? O que está fazendo? Então, eu vou falar para vocês e os dois agora. Para vocês, eu vou falar agora. Para você, nós vamos ao Tudor. Sim, nós vamos ao Tudor. Ele é livre para o Grigurio. Não tem um bom tempo. Ele é livre para o Tziolis. Portanto, o que fazemos os últimos 4 anos depois da época, é uma das mesmas. Então, eu vou para o próximo mês. Eu vou para o próximo mês. Em Máio, o que está chegando, o que está chegando, o que está chegando. Ele nos levou um técnico um técnico direcionista dos 10 caríteros de Pagosmeiros. Então, quem vai para? O Anderson. O Anderson. Sim, ele nos levou. O que está dizendo? O que está dizendo, o que está dizendo? É claro, a gente quer dizer. Tem uma coisa que está dizendo. Eu falo aos 10 caríteros, do que está dizendo para lá? O que está dizendo? É claro. Vamos, vamos, vamos. Vamos? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Eu agora estou falando que eu vou começar a fazer de mais tarde. Sim, sim, sim. Sim, sim. Isso você faz um proponente novo filosódox, você faz um 10 ou 12 paixantes de quem não se diz que vai ter e 12. E eu vou falar em si ir para o paduco, se faz um enorme um um grande nome europeu, se faz um enorme nome europeu, ne, ne, ne. se faz um um grande nome europeu. ... No. ... Aρχamente, é o formato tal 15, como eu falei, é 6, E o único que você deveria ser em corto? Você não pode regular, Conde é o dövido? Algoom Hárysico, Você deve estar em corto, Muitas pessoas são cortos, Mano, não pode! Mas você pode ganhar uma corto... que ele fez errado ele fez o stone ele fez isso dela ela parece o ór Konstan que é 34, o Kosta 33, e aqui nós vamos em 9, 10 e nós falamos em e com as primeiras 1, 2, 3 estravens, não é em Barçelão que eles falam em Barçelão, que eles falam que eles falam, que eles falam porque, olha vocês, os homens que eles falam em 2 e 3 meses não pode não entender, eu escuro, escuro, escuro escuro, escuro, escuro e eu acabei de clicar agora o internet, não escuro mas isso ficou claro eu acudei, os homens que eles falam como é que eles falam seguiu agora o entanto agora eu acudei, os homens já se ficava em 2 meses final ele acudei, por que eles falam antes de clicar a din moral ele acudei pra ele, mas com a cá ele acudei a din moral você faz um sangue pincelão eu já falei, tu acudei você cada de maio você começou para o ser agora, não vai voltar o Maio a nós começamos, ele vai voltar o Decendo e nós vamos ele vai voltar vamos olhar no Mágico, vamos ver como é que vamos ter mais vamos ver se se é através do Panafuma porque muitos vêm verão e dá para ver que não os vão ver se veja o A.A.A. da que o A.A.A. não esqueçou não se esqueçou e o A.A.A. não esqueçou o A.A.A. não se esqueçou o A.A.. não esqueçou deixou o Drôgane, não é, não é, o Drôgane então o Drôgane o Drôgane, o Drôgane de 1º agonistão o Drôgane, 1º semana vai ter, vai ter, vai ter e o Mário vai ver não precisa de uma equipe com uma equipe com uma equipe de tudo o Drôgane, foi uma equipe entre todas as vezes de uma equipe de vida, 2 clães o próprio o o teu turno eu o teu turno porque eu não me arreço e agora eu não me arreço e agora eu não me arreço e agora eu não me arreço não me arreço então ele é um que não me arreço o que você está falando Aqui você está selou agora passa um pouco eu preciso 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 o senhor Mânus, que nós nos sentimos para o Tartara, porque nos sentimos que o Típoli é a tia que pôs, que pôs na Tartara e pôs no cípello não é apenas um agúna, mas além de outra então, você sabe o senhor Mânus e respondeu ao senhor Mânus com o senhor Mânus, o senhor Mânus é o Típoli, o senhor Mânus é o Típoli, o senhor Mânus é o Típoli, o senhor Mânus o senhor Mânus, o senhor Mânus o Leuco do Pauk, não nos pêraxen o 15, que nos cata-dica o Leuco do Pauk, nos pêraxen adeis, o senhor Mânus, o senhor Mânus é um ano, o senhor Mânus é o Típoli, o senhor Mânus eu falo o Típoli, o senhor Mânus quando você começa a se zon e você faz um plano de triestão e faz uma graça, o senhor Mânus é 20, 24, 23, 4 anos, 3 anos, o senhor Mânus é o maior, o senhor Mânus é um ano, mas tudo é um ano, mas tudo é um ano e faz um plano de triestão tem de� Jason o qual é um produto, o que é um produto físico de criação de cria-loquíça de gel. Moçokais, espetadores, a vida, se sentimento, a menor hyrpics, el revo zágaro, o arroz, ajeitando o amigantismo, e Stationos, e diretor de lema de ius, o que o cara faz o telefoneiro, em 2001, em 2001, com especialista, Nessa forma, o time é só para os atleticos do Metrópolis, ação 34,90 euros, sem hipsteres, sem pisto e a carta. Isso é muito bom. É o que está? Mãe. Cáλη mara. É lá, frio. Cáλη mara. Cállos tchau. Cállos tchau. Cállos. Tí gêneve? Óla cálva. Óla cálva. Cállos tchau. Cállos tchau. Cállos tchau. O que está? Você não pôde o rádio? Pôde o rádio? Como foi por isso? 2,4,4,2? O que? 2,4,4. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. 2,3. 1,2. 2,3. 2,3. 2,1. 1,2. 2,3. 2,3. 1,2. mas não é uma amada se o próximo giro, se o próximo vai acabar com o que vai acabar você se paga 3 vezes com eles, com eles são 4x0 não há certeza os baladórios e os 11, eles não podem paga contra o povo são essas, são essas são essas, são essas, com os brasileiros se você paga 3x0 com eles são 4x0 todos os cagos, se viro todos o que você se viu? um bom tipo mas era uma matriz quando era um lugar tem mais, são esses? sim, isso é, é um lugar é isso, sim, é muito ruim é um lugar que eu fazer eu finalize, eu acho que uma matriz é um lugar que você tem mais tem mais, eles tem mais pelo primeiro ano, temos Se elegou o mais do Pena Attenaico, imprimos para o Pela Attenaico saal.... ...város e o cada 9-mesbre. Agora às vezes, quando vocês conseguiram, eles vão... ...por que eles fizeram um tomate para de ver. Então, eu, pátios, ouva o segundo dia. Faz o Solitarus. Olha isso, que eu odeio. Que ele não sabia? Que ele falou que o Solitarus... Quem disse o Solitarus? Os Validus, o Solitarus, se dar alguma coisa. Você não conseguiu fazer o Solitarus, pessoal. O 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 A documento foi para a diamante... Eu sabia que ele fez aqui... Eu balei os livros... Das escutas, parece assim... Numar o Rodrigues é? Não é? Sim, mais... Se ele botou o Rodrigues, você vai pegar agora ou eu conheço porque ele se ela sabe que ele vai pegar. . . . . . . . não é um peixão não é um peixão não é um peixão se derrubar se o Rodríguez tinha outra se ele tinha mais alta se ele tinha um peixão ainda não se derrubar ainda não se derrubar se ele disse se derrubar 3 maques e o 1 é 4,0 ainda não se derrubar ainda não se derrubar se derrubar e ele tinha feito o peixão e ele foi muito bom se ele tinha um 1,0 no Brasil ele foi muito bom muito bom e esse 352 e ele tem um ele tem um 4,4,2 ainda não está e o que não há O Adriano é o seu filho. Télos pa Aftar eu quero dizer Para o Trabuco, com a Cala Mariana e a Vietesia Não diz nada? Não está na escolaridade, para que não vim a alfa-a-a-nigua Aqui não fala o Alastopoulos Eu vou falar com o Alastopoulos Eu vou falar com o Alastopoulos 5ª para o têlos Fámos? Boa tarde, bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, bom dia 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 Se diz que o PAO compra um treia de treia só que diz que o PAO faz treia de treia o diz que há cinco horas é um treia de treia o treia de treia para todos eles têm um treia de treia é o treia de treia de treia de treia acho que é um treia de treia me diz que é um treia se faz uma treia de treia ''É que você disse, ele é um sítio de saúde'' ''É que eu...'' ''Ora'' ''Planou triestias, para o trabalho...'' ''Planou triestias, para...'' ''Planou triestias, para uma hora de cada um passante'' ''Deu falar sobre os passantes'' ''Quero que ele...'' ''É que eu não me engano, ele não é o proponente, como o pessoal'' ''Erar, ele vai externa, também não é um paquete'' ''Empeles, quem faz parte dos passantes, o pessoaliziertas'' ''Planou, mas, eles morrisam, eles dizem que eles são de um passante'' ''Eu não posso ter que eu acessar' 이것as'' o povo eu moroco eu moroco o propomitador não disse que o propomitadorMind certo olha o avocato o homem não faz O36 A gente não está em Anglista, mas não está em Anglista. Sim, não está dizendo que o clímano não é a equipe da equipe. Não, eu digo que o clímano se enfrenta o equipe da equipe da equipe. Não vou deixar de cairos. Eu falo com o professor Alton Kyrgyzmann, eu falei na semana que ele está em seguida. A, bem, cálculo! Ele está em seguida, quando ele está em seguida, ele está em seguida, e não está em seguida. Porque ele está em seguida, ele está em seguida. Eu apenas queria falar... Todos eles falaram sobre o resultado. E depois, se você me lembra, o ano passado do Panafinaico, do Panafinaico, em um ano passado, ele veio e deu-se a necessidade na semana com a bola, com o PAOK, você me lembra, o que eu fiz? Vez. Você me lembra, que eu estava dizendo, que eu fome que o PAOK, que ele teve um ano passado com o Olimpíaco, o que eu fiz? Você me lembra, que eu fiz? Você me lembra, que eu fiz? Depois do Panafinaico, e falou que depois vai dar uma onda, vai ficar errado e eu disse que o jogo é que o jogo é que o jogo é o jogo é e o jogo é o Léo Batz eu sou uma a uma onda vai falar eu disse que eu acabei de ser o Constanitinidis é me nesta o Léo Batz é me nesta o Tzimimiro que você gira o Léo Batz é me nesta tudo é que agora? tudo é tudo é tudo é tudo é tudo é Eu te dico que é bom para não falhar com os problemas. Porque as opções são afetadas. É isso, eu quero dizer. E aqui, onde uma é a equipe que a equipe que a equipe está na rir é a equipe que está na rir. Sim, mas é uma coisa mais fácil. Mas isso é uma coisa mais fácil. A equipe que o povo é um problema de vida, é uma coisa mais fácil. É assim não é? Então, eu acho que eu acho que é um problema com o fato da equipe. que é que não me lhe diquei eu não me lhe que não falo e depois o passo que eu falo é um bom dia não se esquecer se não me lhe o nome isso que não se esquecer não se esquecer eu acho que há um envílado se eu falo se esquecer se desculpe se esquecer se esquecer não se esquecer como eu a dona e quer dizer não se esquecer o nome se achar Não é um contrário. Mas não é um contrário. Se não é um contrário. Delecionam um grande propósito. Em todas as partes, que estão ativadas, foram dirigidos a outras partes. Estes os líderes, os líderes, tolmão sim, tolmão. Tlmão, tlmão para me enviar o mundo, e depois, que queriam, para mudar as tarefas, e nos céus, tlmão, 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 e tlmão, 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 e me lembro de sua vida e eu queria falar sobre isso e eu queria falar sobre o que eu queria falar sobre o que eu queria com os Criados e Servos em Athêna sim, lógico muito lógico sim, lógico não é lógico acho que devem deixar eles em um choque para matar eles, para eles se querem os próprios mas capaz por Owner esse é o mundo estamos 어떤 uns mesmos eles��s eles não eliminam limite esse é o mundo não pode A gente não pode noselar. Aqui nós estamos noselando. Então, os que vivem, a gente não pode noselar. Os nossos alianos não podem noselar. Obrigado muito, a gente não pode noselar. Então, os que se tornaram. Não estava me fazendo nada. Não é um casamento para a criação 규aba, não é um casamento que eu não percebo. Não é um casamento que eu não percebo. Não é um casamento que eu não percebo. Não, não é um casamento. Eu não posso ir para a Serbia para fazer isso? Não é um casamento. Então, por que ele pode? Ele é um casamento, essa é uma pergunta. Essa é a pergunta. Não posso entender o que eu estou. E, de repente, eu falo aos meus irmãos para não me levaram os meus irmãos para não me levaram os irmãos para não me levaram os irmãos para eles... Porque, eu te posso dizer que você está... Você está falando do trabalho que o irmão... Você está falando do trabalho que o irmão dos irmãos... Você está falando do trabalho para eles. Ok? Eu vou dizer algo que eu vou dizer para a finalizar. Quando eu era um pêdado em um pai, ele me levou de um pai. Eu sou o papé meu, ação do político-nascimento, e eu tenho a tia a tia na ver o meu lado, eu digo, na tia 13, que é a tia que eu estou falando sobre o fio daquilo. E tem que ver com o Nopo. Você já ouviu a Nopo? Você já ouviu a Nopo? Você já ouviu a Nopo? O cap. Nopo significa, nazistica organização daquilo. Cala, tu xe o Vardino Giannis. Eu já ouviu a Nopo. Eu já ouviu a Nopo e vou acessar. E essas, não vou falar sobre o nome daquilo, essas, não vou falar sobre o nome daquilo, Então, eu vou começar com você, o meu pai, que é o seu pai, que é um homem dos nossos milagros. Mas eu não tenho a minha vida sobre os nossos grupos. Eu não me importava isso. Você não tem nada. Eu não conheço a gente como essas são os nossos grupos. Não, não tem nada. Eu não tenho a vida mesmo. Eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. Eu tenho nada que fazer. Eu estou trabalhando em um dos nossos grupos. Então, eu estou trabalhando com as pessoas. Bom dia a todos. O que é? O que é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje, nesse ano hoje, no 1 no 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 O objetivo de U.F. O objetivo de hoje, no objetivo é o maior o provovimento de hoje O objetivo é a ideia para um ano não entre 1, então, não falamos o proTERLIMA Eu também... Vou ajudar a ciência do presente uma vez que eu estou em uma empresa em uma empresa e a inestrutiva e todos eles gostam Não tem quem sabe o que está fazendo. Enraque, Jornadine, sabe que cada dia todo o tempo... ...mas são as nossas proxos. É isso não significa que você pode fazer isso a mais para a fim? Sim, de qualquer tempo! Temos no mês de hoje. Podemos tomar um tempo para o tempo. Primeiro devemos mudar a nossa atração. E eu posso dizer que ela pode o que ele não deveria ir em furo Isso não significa, mas, que treia sair, amanhã quanto tu disseram o Kostê, e se Veronica took 1 pênalti e vai fazer outras 4 horas de doctors se serem menos de Jesus, não significa, que ia sair zing o Kostê. Nós gostamos do que os paixos do Olympiano Lundi가요, Furtunis, Sámares. Mãnoulas? Lundiay, o Mãnoulas pôs 20 mil mil militares O Sámares tem 4 anos, você pode lutar que vai sair 15 mil militares na Benfica? Você pode... você pode entender essa mesma coisa, você não tem Viu? Não há um jogador que não se arruma a localização para o lincuador. Você tem umoglio que não faz dinheiro para chegar lá em 5 anos. Você tem um jogador que não tem? Quem está aqui de Moçá e Fortuny. Então não se arruma a cara de uma pessoa agora, mas é muito bom. Muito bem. Muito bem! Um jogador que está na época de novo que se arrumar o Diapáculo. Então não se arruma a cara. Assim como ela está, então o Aliahia do Rai, não entendo? Viu? Eu tenho um jogador que eu estava fazendo com isso. Eu tenho um jogador que não me apaixonado. Eu estou vendo. O ão é o pro máximo!! Ele já mudou, Renato! 心izando a menúm! O fomento, ele não sabe? O fomento no Paoq, com extrem né? e o golazza mas, o frio o fomento no Olimpianco com o extrem O qual é? a gente já está abenando o que você está abenando o que você está abenando não é mais o que você está abenando mas isso significa que o homem é um homem é um ano que você está abenando quando você começa a fazer um ano 100,00 mil, mas o meu amigo não é um ano que eu vou dar 500 mas eu disse que o time é que eu estou abenando o olimpiador quando você está abenando 10 anos quando você está abenando um ano mais mais um ano mais mais um ano Não acredito, não acredito. E ele não se derrubou. E ele não se derrubou. E ele não se derrubou. Precisamos mudar a neumotropia. Você diz que ele não se derrubou. E eu posso dizer que ele não se derrubou. Eu não sei se derrubou. Quando você virou e virou, ele virou e virou. Diz scouters. Ele disse que ele virou. Ele disse que ele virou. Vocês viram uma meeting para eles? Fim, eu não souberne. Os dois nós somos. O Astéras Trípolis, essa última hora, o Astéras Trípolis, tem escouting, não tem sabo. Eu tenho dois escouters. E quem? Nós dois somos. Nós dois somos. Nós temos 10 escouters. O que queres do Pauk? O que devem fazer o Tudor e o Charisse, porque não se derrubou o Charisse. Para que o Charisse, devem fazer as outras coisas. Não se derrubou o Charisse. Não se derrubou o Charisse. Não se derrubou o Charisse. Porque o 92, o Côcares, o Olimpíaco, e no 2010, depois de 17, ele virou. O Pauk, o Pauk, o Dônia é o Embas. O Dônia? O Dônia. O Dônia. O Dônia, O Dônia, o Dônia, o Fort Bagas. O Fort Bagas, o Côcares, o Dônia. ele falou que ele chame em conta muito e ele falou que ele não diminuiu ele entrou eu a fruta ele o вроде mas os partos tomate Jandan não me humilhas ODAN não me humilhas mas não é porque não não sem meus 만�uestos me me está struggles e é a se tudo é se ap E aí Não, não era o que era o que era. Não era o que era. Não era o que era. Quando você estava com o Derminzaki, você estava com o Derminzaki. E aí, Fila. E aí, Raftopo. Quem é você? Eu perdi muito tempo, Raftopo. Eu perdi duas coisas. Não, não é. Eu perdi muito tempo para o Aris Calamares. Sim, não é. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Vamos falar. Então, esse tipo de Tagarri, do Tagarri, do Tagarri, do Tagarri. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É, sim. Não é nem queira. Sim, sim. Sim, sim. Sim, �essa. Sim, aqui. Quero, prazer em uma delivered, AH, viamaya, né. Ame, plano, né, para eu. Vamos, Андê? Olha, claro. E aí Com as 5 anos, a U.P.A.U.C., como ele compõe? Não se lembra. Você está? Sim. 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 Não, nada. Ele trouxe um grande propronante, o chamamos... Custandara, Custandara. Sim, bravo. Taverniari, Custandaras. Eu, a própria minha minha vida, o tomo de uma pequena, o tomo de um grupo, e ele trouxe para nós que não os vejo. Descobre. E os filantos me parecem que agora, o que eu acho que o meu nome é que não fie. Eu vou ficar até o fim, e depois a fernia é a nova, a pequena é a nova. Do tempo, em tê-tia período, em tê-tia período, em tê-tia, em tê-tia, eu vou ficar com o bolo. Mas agora, não pode ser agora, até a vizinho, para a vizinho. 2 meses, 2 meses propronitês, 2 meses propronitês. É verdade. E aí a hora, ainda mais em um panico, o o olymico, o olymico, o que não vai ver se alguém. E aí o outro, o filho do Carnazzi, que foi 31 anos atrás, que foi o o olympecão e o o olympecão, que foi o o olympecão, que foi o o olympecão, que foi o o que mais que mais que mais que mais que mais? Sim. Por que, filho? Por que? Por que? Por que? Por que? Você não está vendo, Kosta, o que acontece? Todos os veem, quem está vendo? Aquuma! Bó, isso que Então, eu não quero ter bastante bombs. Eu não quero ter muito tempo. Eu fiz um pau, porque as provas meantas, eu fiz dois, não fiz um pau. Não. Sim. Estou com o Guiuraclis e o Pau Cárris. Em Tumba. O que você custa, uma semana que não custa. Você não foi? Eu sou, sim. E então, é a pessoa que não custa ela? Agora você considera agora 1% do pau com 99% do Olimpia e do Pano F spiritual? E fazer um outro bairro eu . Você é o que você quer queira sua mulher por não quiser ou por não quer que você tenha a uma família? Seus allora, quem quer que você tenha a uma família? Eu lhe já a uma família. E pronto, meu amor. Teste aqui. Mecanica, tem algum negócio que você tem agora? Este tipo deance a que você fala? Sim, claro. Fins aqui. Fins aqui e saluntas. Fins aqui? Fins aqui. Fins aqui. Então, você, Kostia, se você agora, qual é a década que você teve? Por isso que você teve? Não, não tinha ninguém mais. Eu te perguntava o que você teve? E como você teve? Como você teve eu? Não. Você teve o 352. Você teve um mês que você teve, você teve o 352. Você teve eu, filho. Você teve eu. uma semana que eu falei que você teve o sistema. Eu não fui eu. Eu falo em inglês. Eu falo em inglês. E se você teve que se transformar? Você teve que transformar? Não, não. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Então, o Anastasio é feliz? É feliz. Só para a meta-se naicão, não é? Vê bom. Deugador出去? Deugadoramente. Já você teve o. Um ano de um vale-off de 20. São a Vale-off? Uma grande-safeira! Para muito? Um ano? Então. Para muito bom? Bir dígico o céra! Não, 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 não. Me pediu um propronante para ser um homem e não tem fio. Não se lembre-me três anos, mas se lembre-me um ano. É uma minha escolha. O disse? Então, não disse? O que é? Para ver como vai. Você gostou? Me gostou. Me gostou. Me gostou. Me gostou o sistema. O sistema, deve ser pregada. Para isso, deve ser pregada. E para isso, deve ser pregada. Você não vai fazer um pouco. Você não vai fazer o tempo. Você não paga? Não paga. Você paga por isso? Sim. Sim, com liga. Sim. O outro é o tzimiro, o outro vai e lhe dar uma criação. Ele vai para o primeiro jogo e o enviar um jogo. Agora, eu vejo o tzimiro que o peixão é. Você não paga agora? Ele está dando dois meses para o jogo. Sim, eu estou com o tempo. Esse travação é... ...mão... 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 Mentira. O que você conhece que é? É que você sabia do mundo do mundo local. Pois é que você conhece? E? Que você conhece, você conhece, Kostáky? Eu conheci. Ah, eu conheci. É hipersistedes do mundo. É a hiperseda do mundo. É a hiperseda do mundo. É o que eu sou. É opiante do mundo. Tá bom. É meu pai, eu sou do mundo. Não. É apóstolo. É uma boa boa boa. Quer dizer, quer dizer, um certo caso para você? Que eu quero ver uma coisa. Sim. É o verdade. Eu quero dizer, meu nome é. É, é. O que é? O que é? O Iraclí? Né. Mas o gol do Íφη, quem é o... Pôte? Pôte? Você já não fez o proibido? O que você fez a sua vida? O que você fez a sua vida com o Iraclí? Né. Mas o que você fez? Como eu falei, o D.I.D.C.E. O Pape Uribe? Ah, é o que foi feito. Mas o que aconteceu? Não sei se que você disse... Você fez a sua vida com um gol ao Iraclí? Que você fez o Iraclí? Não, não, não. Não, não, não. Você não fez isso. Você não fez isso. Não, não, não. Ouaste a passar o gol do que... Você temPCA. Olho! Você fez solos em cima de todos... Aunros gol do segundo gol? É colocado em cima do gol? Olá, detalhe um gol para não. clásico gol do over todo? Agora é bom demais. Não se torna o gol eu irei. Inclu Nuevo Bar lead com o Iraclí? Não é pra trava nós? Slô? langani... Nossa pensa exilm. Algo exige que é o alquilho. No! Por que foi alquilho. Não deram falar nada mais barulho. Então para o Ali é alquilho. Para o Ali é nalquilho. Para o Ali é alquilho. Algo exige que é alquilho. Justo com o根 a real. Claro que é alquilho. Me tá no capó. E doulho exige que era alquilho. Mas está na vida e se alquilho da virar o alquilho. Em duas cabalpuras. Tomala o que aconteceu. Em duas cabalpuras. Em duas cabalpuras. Isso é antes de ter 5 minutos, ele tem dois carros de cárteres. Este é o Pequilera? O Pequilera? Sim O Pequilera? Sim Sim Eu quero ser... De Pequilera? Eu preciso ir o Pequilera? Sim, o Pequilera? Sim, eu preciso ir para ver, o Pequilera? Mas assim se vocês, vai estar... Seus travesse que vocês não falem de uma equstellung, está aqui! Estou pesando aí! Seus travesse que eu estou falando, não é. Eles falaram pelo gol do magro do Magro, o gol do Magro, o gol do Magro E aí, porque eles eram áspero, ele pegou o gol. Como o peinador do Conterras. Assim, você faz um estuário, você faz um pai e filho, faz um pai e filho. Para que você faz um pai e filho? Não é possível fazer um estuário. Você faz um estuário muito para o pai. Você faz um estuário muito para o pai. Por que não eram 10 meses para não ficaram com o oxídeo? Vocês vão falar todos. Fazem o oxídeo com o oxídeo e eu mesmo. Vá-se o meu próprio oxídeo. Você é. 10 meses para não ficaram com o telefone. Não façam o metrôpolis. Você vai fazer isso? Vocês estão trabalhando, vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando com o telefone. 10 meses para não ficaram com o telefone. Vocês estão trabalhando. É, eu não consigo. Vá, você fala com o telefone? Você espero que você tenha aprendido. Eu obrigado! Vá, vamos. Vá, você está trabalhando, então. Vá, então. Para uma boa. Vá, você está trabalhando. Você está. É, claro, ele. É Jordan agora, você está acalando-se. Ele é amado o co-charisima? Lá. Lá, lá. Ele é em trípoli co-charisima. Lá, lá. Você está emuję. Não significa que ele estava tirando-se. Você está, Jordan? Acabos, você está aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.